Olá galera do YouTube, então galera, tô aqui mais dessa vez, mandar mais uma dica boa aí pra galera Galera, motor rateando, motor falhando galera, tá? Como se fosse vela, tá? Mandar essa dica aí pra vocês, uma das causas galera, tá? Quem tem um carro carburado, fica ligado aí, ok galera? Então galera, mas antes vou pedir pra galera aí, tá galera? Se inscreve no canal aí galera, só um toquinho galera, mais nada, não paga nada galera, é de graça Faz essa boa ação aí galera, valeu galera? Então galera, dá um joinha aí também galera, compartilha o vídeo galera, valeu? Então galera, vamos lá galera, motor galera, falhando galera, como se fosse vela Problema de vela, vamos lá, vamos lá galera, então galera Galera, já expliquei a vocês aqui, tá? Galera, isso daqui, tá? É a bombinha de aceleração do carburador, aqui dentro tá o diafragma galera Que eu já expliquei a galera como é que troca, tá aí no canal galera Só vocês procurarem aí, pode ver aí que tá aí, expliquei como que vocês trocam A bombinha de aceleração, aqui o diafragma, ok? Então galera, e é justamente o diafragma galera, que faz galera, o teu motor falhar galera Como se fosse vela, porque o que que acontece galera? Quando você mete o pé no acelerador galera, você joga ele pra frente galera, pra jogar Gasolina, vou simular uma aceleração aqui, vocês vão ver como ele vai movimentar Ó galera, tá vendo? Ó, nesse movimento aqui galera, ó, pode ver que aqui vai movimentar Ele tá jogando, ó, aqui tá jogando ele pra dentro Essa parte aqui vai pra trás e ao mesmo tempo essa aqui vem pra frente, olha, observa Ó, aí joga ele pra frente, tá? Pra jogar gasolina galera Então galera, qualquer falha nele, se tu vir aqui e tiver molhadinho, pequeno vazamentozinho aqui Tu já sabe que teu carro vai ratear, que tá fazendo falta galera, essa gasolina aqui Ou então ele mesmo ressecando por dentro galera, qualquer problema nesse diafragma galera Teu carro vai falhar galera, teu motor vai falhar, ok galera? Então, essa aí a dica galera, é fácil de trocar galera, dá uma olhadinha aí no canal Que eu expliquei direitinho como é que vocês trocam ele galera, tá? Tá? Ele tá bem aqui ó, o carburador, olha o carburador de frente Olha, ele tá bem aqui ó, ok galerinha? E é isso aí galera, se você gostou, se inscreve no canal aí galera, tá? Dá um like galera e compartilha o vídeo galera Se você gosta de fazer uma boa ação galera, se inscreve no canal galera Isso é um prato cheio pra você galera Valeu galera? E é isso aí galerinha, tamo junto aí Até a próxima, valeu, valeu